E olha só, a mudança repetida de tempo lotou os hospitais da capital. Com a baixa temperatura, aumentaram os problemas respiratórios, principalmente nas crianças. Em algumas unidades, o aumento do número de casos chega a casa dos 60%. A Paula Amanda conseguiu resgatar esses números e contar por que isso está acontecendo. Paula Amanda. O clima frio é um dos fatores que favorecem a disseminação de doenças ligadas ao sistema respiratório. Na região do estado do Acre, a situação ainda é mais crítica, devido à mudança constante de temperatura. Com a chegada das frentes frias, os hospitais e as unidades de saúde recebem uma grande quantidade de pacientes com sintomas de doenças respiratórias. Nesta unidade de saúde, localizada no segundo distrito de Rio Branco, 60% dos atendimentos têm sido para crianças. Por tratar-se do grupo de pessoas mais prejudicadas com a baixa temperatura. Ana Kemele tem apenas um aninho e sua mãe, Ana Carla, conta que a menina sofre com crise de pneumonia desde recém-nascida. Mas é quando chega ao frio que a situação piora. A viagem vem, ela piora muito e dá pneumonia, sempre dá nela. E aí, quais são os cuidados que você tem que ter com a Ana Kemele devido a esse desenvolvimento da gripe para a pneumonia? Eu tenho que estar sempre de meia, de calça. Quando a noite chega, ela tem que estar sempre bem encapada, assim, no frio. Ela não pode deixar ela, assim, com o peito descoberto. Tem que estar sempre ela encapadinha. Alguns cuidados básicos são importantes durante o período de inverno. Essas medidas podem ajudar na prevenção de crises de asma, bronquites e até pneumonia. Evitar contato com os alégenos, com poeira, com perfumes, com cheiros fortes, porque como o clima a gente não tem como mudar, então a gente tem que pelo menos tentar hábitos saudáveis para que essas infecções de vias aéreas não prejudiquem mais ainda o quadro clínico do paciente. Manter a hidratação, o principal, além dos xaropes, dos fluidificantes que a gente usa, mas principalmente é manter a hidratação, principalmente nas crianças e nos idosos, aonde são a população mais afetada. Os idosos e as crianças são os mais atingidos com a mudança brusca do clima. Aqueles que sofrem de doenças alérgicas e respiratórias também ficam com a imunidade mais baixa durante este período. Para o tratamento, são necessários alguns cuidados médicos específicos para cada caso. Mas algumas medidas caseiras também podem ajudar na hora de prevenir e até curar certas doenças. Ele vai e põe um limão, espelho de limão no copo, bota um pouquinho de sal, no sal de doença a gente bota tantinho de cachaça. Saca de cidreira, de laranja, de pangirina. O malvarisco, mel de abelha, de gilim, o leite de gilim que eu tomo é só isso mesmo.